Fala aí pessoal, tudo certo? Tudo beleza? Bom, hoje eu vim aqui falar um pouco pra vocês sobre o Supercavalo, tá? Que é esse suplemento aqui, estimulante sexual, que antigamente se chamava Pau de Cavalo, tá? Ele era bem conhecido assim, tá? Quando eu comprei ele pra começar o meu tratamento há 5 meses atrás, ele se chamava Pau de Cavalo, mas apenas mudou só o nome comercial por divergências, tá? Aí da empresa. Mas aqui o Supercavalo é o mesmo, a funcionalidade é a mesma. Eu vou estar falando um pouco pra vocês sobre ele, tá bom? Realmente é um suplemento muito potente, muito forte, que funciona muito legal, tá? Mas antes de falar dele, eu vou falar um pouco pra vocês sobre alguns produtos que eu já usei, tá? Eu tenho aqui o X-Trasize, que é um bem conhecido aí do mercado, que tem a mesma promessa que o Supercavalo, só que não cumpriu como ele cumpriu em mim, pelo menos, tá bom? O Supercavalo foi muito mais eficaz, tá? Aqui tem a Tadalafila também, que é bem conhecida no mercado farmacêutico. A Tadalafila é o Cialis, a Viagra, são todos idênticos e parecidos, tá bom? E pessoal, realmente, o Supercavalo me surpreendeu, principalmente por não causar nenhum efeito colateral. Muito diferente desse daqui da Tadalafila, tá? A Tadalafila, quando você consome ela, você corre um certo risco de ter realmente um infarto, subpressão e tudo mais, tá? Porque é uma suplementação farmacêutica, então não é natural como o Supercavalo é, tá bom? Esse daqui parece que tinha farinha dentro, porque não fez efeito nenhum, tá? Fiz um tratamento muito longo com ele e não surtiu efeito, legal, tá? Mas o Supercavalo me surpreendeu e eu sim indico pra vocês, tenham paciência, tá? Os resultados começam a aparecer a partir do primeiro a segundo mês, tá? Assim foi comigo, diminuiu muito em questão da ejaculação precoce, aumentou muito minha líbido, tá? Aumentou, tipo, muito, muito mesmo em questão de ereções, ereções monstruosas, tá bom? Pra ser sincero, no crescimento peniano eu não notei grande diferença, tá bom? Mas sim na grossura, tá? Então, realmente funcionou nesse quesito, nessa parte, tá? Queria deixar um alerta importante pra vocês aqui. O Supercavalo não é vendido de forma alguma em outro site, a não ser oficial. Então, você não vai encontrar ele no Mercado Livre e em nenhum outro site do Google, tá bom? Então, é imprescindível que você conheça esse produto e se quiser fazer um tratamento pelo site oficial. Ah, e você vai me perguntar qual que é o site oficial que você adquiriu seu? Vai estar aqui abaixo, tá? Na descrição desse vídeo. Então, fique à vontade pra tirar as demais dúvidas, mas realmente é um produto muito potente que vale muito a pena. Tá legal, pessoal? Então, é isso. Tamo junto. Forte abraço pra você também que decidi fazer o tratamento aí com o Supercavalo pra exterminar esses problemas sexuais da sua vida de uma vez por todas. Legal? Boa sorte. Tamo junto. Tchau.